Prejuízos, reclamações e risco de acidentes. Os condutores que passam pela BR-116 na região Nordeste Mineira enfrentam desafios para trafegar pela rodovia. E ontem eu já fiz uma curtida e um protesto lá na postagem do Vitor Cui. É um absurdo o estado dessa rodovia. A reportagem está aqui, pode balançar. Os motoristas que viajam pela BR-116 precisam pisar no pedal da paciência e atenção. A cada dia, manobras arriscadas são mais comuns para escapar dos buracos. Quem não consegue, perde uma roda e tem um pneu cortado. A viagem do Roger entre Teóflotone e Águas Formosas durou apenas 12 quilômetros. O motorista parou o veículo no local seguro, fora da rodovia para manutenção. Ele recebeu o apoio da equipe da reportagem da TV Leste para trocar o pneu. Deu de cara com o buraco. Deu para desviar? Não deu para desviar. Agora vamos ter que cancelar uma viagem, vamos ter que voltar para Teóflotone, fazer o que for necessário lá para poder voltar depois. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, próximo ao Natal, o trânsito na BR-116 registra aumento de fluxo. Cerca de 10 mil veículos por dia. E a chuva aumenta ainda mais os perigos. Entre eles, as quedas de barreiras são comuns. A situação dos buracos na BR-116 é desconfortável para os motoristas por conta dos prejuízos. E até mesmo para os passageiros, que não conseguem ficar quietos dentro do carro, em função de toda hora o motorista ter que desviar de um buraco ou de outro. Próximo ao trevo da MG409, os buracos aumentaram em tamanho e quantidade. Danilo é vaqueiro. Após ter prejuízos com a motocicleta, ele encontrou um jeito mais seguro de usar a Rio Bahia. A borracharia do Antônio funciona dia e noite na BR-116, na saída de Teoflotone para o Nordeste. A falta de manutenção da pista é tão séria que até ele reclama do aumento de serviços. Isso significa riscos à vida e prejuízos aos clientes, segundo ele. Isso é uma vergonha para todo mundo. É muito carro quebrado? É muito carro quebrado. É roda quebrada. Agora, eu pergunto outra coisa. E o prejuízo que cada um que paga imposto, que passa aí, fica para quem? E cadê o dinheiro que era para poder se empregar nessas rodovias? Para onde foi? Gente, isso é uma vergonha. Não, e a pergunta dele é a pergunta do apresentador. É comentar o quê aqui? Comentar o quê? Se o personagem já fechou com chave de ouro. Se o repórter já mostrou lá, ele mesmo ajudando lá. Se o repórter cinematográfico Vitor Cui mostrou lá de dentro. Tem uma imagem que o Vitor faz nessa reportagem. Parece que ela é feita de dentro do buraco. Olha só o resultado. O que eu vou falar? Comentar o quê? Se de vez em quando, quando eu vou pedir a nota do DENIT, a nota demora a chegar. Essa rodovia federal, gente, é a 116. É a rodovia, chamada Rio Bahia, né? Rodovia Santos Dumont. Essa rodovia corta o Brasil com progresso. Aí os caminhoneiros são profissionais. É que tem que transportar a safra. Diversas safras que alimentam o Brasil aí, em todos os setores. Peças e outras coisas mais. Toma um prejuízo, né? O rapaz que trabalha com reforma de roda e de pneu já está solidário ao sofrimento pessoal. Ele tinha que ficar feliz, né? Se fosse outro, ele tinha que ficar feliz. Está tendo muito serviço. Não, essa imagem aí, olha lá. De dentro do buraco, olha. Olha. Aí vão falar o quê aqui? Aí, a você que está indo para a praia, passar aí o Natal e o Novo. Você colocou o preço da gasolina que está lá nas alturas, o combustível, né? Gasolina não, combustível. Tem gente que usa diesel, outros usam o etanol. Então, você colocou lá, não esquece de contabilizar também, quinhentinho. Porque costuma perder um pneuzinho aí, costuma perder os dois, dos dois lados. É mil conto. Então, bastante atenção. Você que gosta de rodar à noite, eu viajo mais à noite. Rapaz, rapaz. Tem que ficar esperto. Mas é incrível o descaso, né? Aí, aqui não. Aqui foi efeito da natureza. Desceu barreira. A gente é paciente. Tem um prazo para ele limpar. Agora, buraco, vai lá depois, joga um sereno lá, parecendo asfalto, uma areia, uma farinha qualquer lá. Aí, peso do veículo passa de novo, solta. Aí fica, tapa o buraco, solta e volta. Tapa o buraco, solta e volta. E no meio disso, o prejuízo de cidadão. A fala desse moço aqui, dispensa meus comentários. Eu estou comentando aqui só para aborrecimento mesmo. Que eu, como usuário da via, como pagador de impostos que sou, eu tenho direito de fazer isso. E não pago o IPVA e dia não, para você ver. A caneta começou. E a polícia não tem culpa disso, né? A polícia está aí para fiscalizar. Agora, essa parte aí compete ao DENIT, né? E nas rodovias estaduais, o DEER. O DEER. É. Aumentando o EEEI. Mas tem que também ser diligente, né? Eu falei semana passada que foi a Goiães, a vergonha é a estrada naquele trecho, né? E aqui também fica aí o protesto do povo querido dessa região, que usa constantemente essa rodovia. A gente é solidário a eles. Olha só que vergonha. Que vergonha. O ano que vem é ano de eleição, gente. Para eleger deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Esse povo vai ter que passar nessa rota toda aí para pedir voto. Mas alguns vão de aeronave. Aí não vai ver isso aí nunca. Ah, pelo amor de Deus. Isso é por essa gente, né?